Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 11, que tem como tema o presbítero, bispo ou ancião. O textual está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, e está escrito assim, Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceses presbíteros. Verdade prática, o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5 a 7, e também na epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. A nossa lição tem objetivo geral, apresentar a importância da função de presbítero, e ainda três objetivos específicos. Primeiro, definir o termo e a função do presbítero, destacar a importância do presbítero, e pontuar os deveres dos presbíteros. Mais uma vez, estou aqui, professor Joás, muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Amém. E nós estamos diante de uma lição, vamos falar assim, o volume escrito menor que as demais, mas de uma importância fundamental para o bom andamento e crescimento do reino de Deus na Terra, principalmente quando se fala da organização da igreja. É, se falar sobre os presbíteros, tem um papel tão importante na condução das ovelhas de Cristo, do rebanho do Senhor, um papel de auxiliar os pastores na condução desse rebanho, nesse ministério de apacentar, o presbítero acaba sendo um auxiliar de muita valia, para o pastor que já tem uma chamada tão grande, e ele precisa de auxiliares com essa capacitação que é exigida dos presbíteros, que a gente vai ver, então é uma lição muito rica. Ótimo. Professor, dentro dessa lição, nós vamos falar de várias coisas. Por exemplo, significado, função, a liderança local, o presbítero é um obreiro local, e nós vamos falar também das qualificações do presbitério, ou da pessoa que é consagrada ao presbitério, nós vamos falar muita coisa. A importância do presbítero ou ancião, que é a mesma função aqui, nós estamos falando de nomenclatura. Enfim, nós falamos aqui que essa lição é uma das mais importantes, tendo em vista que nós estamos falando da gestão, da direção da igreja, da organização da igreja como um organismo vivo, que é muito importante. Esses dons ministeriais são essenciais para a manutenção da vida da igreja. Tanto que todos esses ministérios que nós estamos falando, já tem umas três lições para cá, todos eles são olhados, são vistos, são indicados como presente para a igreja. Então, a igreja vai muito bem, de saúde espiritual e tudo mais, quando há dedicação a esses ministérios. A gente chama de dons ministeriais, mas são ministérios de gente que abraça, escolhe mesmo fazer aquilo, servir da melhor maneira. Então, quanto maior e melhor a qualidade desses ministérios, mais é a qualidade de vida da igreja como um organismo. E muito bom isso aí. O tema é muito bom, muito propício para o momento que nós estamos vivendo. Tem um texto aqui, professor, na nossa lição, a lição de professor, interagindo com o professor. A igreja local é o corpo invisível de Cristo, num tempo e num espaço. Ela é constituída por distintos seres humanos, por isso, é preciso haver uma liderança que anorteie a oriente e administre com sabedoria. Então, aprova o senhor levantar obreiros para dela cuidar. E o presbitério, assim como a próxima lição que estudaremos, que é o cargo, que é a função do diácono, nós estamos falando da composição eclesiástica da igreja como o corpo de Cristo. Sim, e é necessário que haja toda essa diversidade de ministérios, porque o apóstolo Paulo até falava muito, batia muito nessa tecla. Há uma diversidade de operações, de dons e tudo mais, mas o objetivo parece central, e aquele que move todos esses dons, todos esses ministérios, é um só. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então, é interessante olhar para esses ministérios também como parte integrante do corpo, tão essenciais que são para o bom funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja. E necessárias, não é, professor? Sem eles, seria uma falta de organização. Com eles, a gente já vê as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, agora imagina sem eles. É bom lembrar, professor, a gente sempre fala isso, que a igreja funciona em duas frentes. A igreja é um organismo vivo, isso sendo o corpo de Cristo, mas a igreja também é uma organização. Como a organização, ela tem um CNPJ, ela está debaixo de leis também, por exemplo, a lei do silêncio, mas uma série de fatores aí. Mas como o organismo vivo de Cristo, ela responde ao cabeça, que é Cristo. E é bom a gente falar isso, porque tem muita gente que pensa que isso são duas coisas juntas ali, apesar de estarem juntas, mas há uma distinção também nessas funções aí da igreja. E é bom a gente ressaltar isso. Sim, e é bom que seja assim, é bom que haja essa organização. Parece que nada funciona no reino de outra forma. No reino de Deus parece que tudo deve funcionar assim, com uma boa organização, com boas diretrizes de prática, de conduta, de viver. Há um estilo de vida próprio do reino. Muito bom. E isso vale para todos envolvidos no reino. Muito bom. Vamos lá. Introdução. Nós já falamos muita coisa aí da lição, até agora foi alguns ensaios aí que nós falamos aí da lição, coisas boas aí, mas agora nós vamos ler o comentário aí da nossa lição. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e o desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas, e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé, para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e vida espiritual da igreja local. Então, por aqui nós já vemos aí a responsabilidade desses homens constituídos presbíteros na igreja primitiva. Essa introdução aí é muito rica, né? Ela praticamente aponta uma visão panorâmica da lição toda, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, o evangelho frutificou, né? E era promessa. Você vê a proporção de frutificação que Jesus falava em algumas parábolas, 30, 60, 100 por 1, e estava falando dessa boa semente do evangelho. A gente vê isso muito claro a partir do capítulo 6 de Atos. Você vê que os apóstolos passaram a não dar conta sozinhos. Então, você vê que eles mostram a necessidade de se dedicar. Nós vamos nos dedicar à oração, à palavra, que a gente precisa ensinar a boa palavra, ensinar a palavra do jeito que ela é, as palavras de Deus no sentido que Deus as diz. Então, vamos nos dedicar a isso, palavra e oração. Aí tem toda essa questão organizacional, de que o pastor falou agora há pouco, e você vê lá em Atos 11, por exemplo, quando os apóstolos levantam os anciãos, esses preesbíteros, para cuidar da ajuda, do socorro à igreja. Então, a igreja foi crescendo e ela foi se organizando. Deus foi dando diretrizes de organização para a igreja e ela vem funcionando muito bem com isso. Toda organização tem seus problemas, mas é justamente por isso, para sanar esses problemas, para minimizar esses problemas, que Deus colocou essas organizações, esses ministérios, levantou pessoas para isso. E a gente vê isso, você lê Atos 6, 7, até 11, você vê isso acontecendo gradativamente. De uma maneira bem clara, a gente vê isso de uma forma organizada, e é isso que nós vamos comentar, a partir de agora, com relação a essa organização da igreja. Capítulo 1, a escolha dos preesbíteros. Nós vamos falar em três subtópicos. Primeiro, o significado da função, segundo, a liderança local, e terceiro, as qualificações. Acho que nós vamos demorar um pouco mais nas qualificações, até mesmo para a gente aprofundar um pouquinho mais dentro da palavra aqui, da origem e por aí vai. Significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis. Pessoa mais velha, como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formava o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo. É muito legal que tem aqui a conotação de supervisor, professor e por aí vai. Professor, quando a gente fala do significado da função, o nome está muito ligado à função, né? E até mesmo ao cargo que esses presbíteros ocupavam. A primeira coisa que a gente observa aqui é que eram pessoas idôneas, pessoas maduras, que tinham experiência. E anciãos, né? Alguém com história, né? Com muita vivência, né? Para poder... Isso tem muito a ver com a própria função pastoral. Nós vimos aí duas, três lições para trás, né? Quando falou do ministério do pastor, né? O pastor, ele tem... Ele tem como função, né? Como ministério, como serviço. Ensinar, aconselhar, evangelizar, pregar, conciliar, apacentar o rebanho, administrar, cuidar. Muita coisa, né? Pastor, né? Tem que trabalhar. Então, tem muita coisa para pastor fazer. Só que não está escrito em lugar nenhum das escrituras que ele tem que fazer tudo isso sozinho. E a gente percebe que não é porque Deus levantou outras pessoas para colocar do lado do pastor para ajudar ele nisso tudo aí. Então, o pastor ensina, apacenta, administra, mas não sozinho. Aí o presbítero é essencial para ajudar o pastor nessas tarefas todas. E precisa, viu, professor? Quando a gente fala assim dessas funções, dessa multiplicidade de funções do pastor, que é a lição que nós vimos aí, duas, três lições aí, duas lições anteriores, né? Falando do ministério de evangelista. A última foi o pastor e evangelista, que são funções bem próximas de liderança e de liderança também, no caso do pastor. É impossível o pastor querer fazer tudo sozinho. Então, por isso, tem esse corpo ministerial para apoiar o pastor, para estar junto, para ter a mesma visão, para ter a mesma vocação ali do reino. A visão precisa ser visão do reino. E é muito legal isso aí. Liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Por isso, veio o nome também que tem a mesma junção, a mesma função aí de presbítero ou bispo, ou até mesmo ancião. É interessante ser pessoas assim, até pelo próprio nome, anciãos, porque é gente capaz para aconselhar. Às vezes, os pastores precisam tanto de alguém do lado, nem que seja para ouvir as demandas do ministério, e às vezes faltam essas pessoas. Por motivos vários, de omissão até não entendimento do próprio chamado. Então, por motivos vários, às vezes, essas pessoas faltam. Mas é certo que Deus sempre levanta presbíteros. A igreja pode ter um só pastor, mas ela deve ter vários presbíteros. Porque é na multidão de conselheiros que há sabedoria. Então, os presbíteros, como tem vivência, como tem experiência, quantidade de dias, eles têm muita coisa para contar de experiência. Tem muito bom conselho para dar. E conselhos, quanto mais, melhor. Verdade. Uma das coisas que a gente destaca aqui sobre essa liderança local, que toda igreja, a gente precisa entender isso. Por exemplo, nós estamos no estado de Minas Gerais, mas uma igreja que está no estado da Bahia, tem uma cultura diferente, tem um modus vivente diferente. Então, não quer dizer que esse obreiro local aqui de Caratinga vai chegar lá e querer fazer a mesma aplicação. A visão do reino, a mensagem do reino é a mesma. Mas, quando Paulo estabelece obreiros, Deus dá obreiros à igreja local. É bom a gente entender isso muito bem. E cada local tem sua cultura, inclusive cultura organizacional. Então, em cada lugar vai funcionar de um jeito. É por isso que a gente vê várias estruturas organizacionais diferentes, até numa mesma denominação. isso não é raro da gente ver. Então, isso tem a ver com a multiforme graça de Deus. Verdade. Deus sabe trabalhar. E é bom a gente destacar isso, professor, porque é muito interessante essa organização da igreja, do corpo de Cristo. E porque tem gente que pensa assim, não, eu sou presbítero aqui, eu posso sair daqui e fazer do mesmo jeito que em outro lugar. Vai depender da necessidade da igreja, para onde ele está indo, para onde ele está se mudando, está sendo transferido, etc, etc. Nós estamos falando aqui de uma organização da igreja local e é bom a gente entender isso. Ponto 3, as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural. Presbíteros, porque é exatamente isso que você falou agora há pouco. Não é só um, eram vários. Bispos ou anciãos, como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja, a função dos presbíteros era postoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versículo 6 a 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, para bispo, que é a mesma função, denotando o aspecto sinônimo dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quanto da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Eu gosto demais desses dois títulos aqui. Por sinal, eu estou lendo um livro, podia até ter trazido para mostrar, porque é uma indicação boa, Paulo para todos, e esse livro eu estou lendo sobre as cartas pastorais. Quais as recomendações de Paulo, as orientações de Paulo na separação de obreiros, na indicação de obreiros, na consagração de obreiros. Professor, antes de você fazer seu comentário, eu queria só falar um detalhe aqui, por exemplo, do nosso Ministério Assembleia de Deus, porque pode variar de nomenclatura de um ministério de uma igreja para outra, mas o nosso Ministério Assembleia de Deus, a gente tem essa visão hierárquica de obreiros. É um cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. É a nomenclatura que Assembleia de Deus usa desde quando é Assembleia de Deus. Tem um missionário também, que é uma nomenclatura muito legal, que faz o mesmo trabalho de evangelista, de aposta, que está sendo enviado para determinado lugar. Outras igrejas usam, por exemplo, só diácono e pastor, não tem esse evangelista ali, porque eles entendem que o evangelista tem a mesma função do pastor. Enfim, não é o caso de discussão, mas eu estou falando do nosso Ministério da Assembleia de Deus, como trata essa questão ministerial, dessa visão hierárquica. Repetindo, o cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. É a nomenclatura que nós usamos. E a função de presbítero é muito importante no Ministério Pastoral. Está ali ao lado do pastor. Sim, essa função é essencial. A gente já falou aqui da qualidade dos conselhos. Na nossa cultura, enquanto nação brasileira, pelo menos, não se tem essa cultura de valorizar o idoso porque ele tem muitos dias vividos. A gente não tem essa cultura. Deveria, mas não tem. Pelo contrário, a gente acaba desprezando nossos idosos, encostando eles em algum canto. Quando eles estão na fase mais preciosa da vida, mais valiosa, a fase onde a gente devia mais se aproximar deles, a gente joga eles para um canto e deixa lá para alguém cuidar. Alguém que não seja a gente. Isso é muito estranho na nossa cultura. Mas essa cultura que Paulo está escrevendo, essa gente valoriza pessoas com mais idade, com mais vivência, porque são pessoas que naquela cultura estudam desde cedo, com quatro, cinco anos, já começam a se aprofundar nas escrituras, inclusive. Então, a quantidade de experiência que essas pessoas têm, vivência na própria teologia, na própria sociologia em si, tem conselho bom demais para dar para os que estão começando a carreira. Então, é por isso que há essa valorização dos presbíteros na escritura que a gente, às vezes, não vê na nossa cultura. Às vezes, a gente tem o presbítero, tem o presbitério, o corpo de presbíteros ali, e, de uma forma geral, só quem valoriza são os pastores mesmo, são o pessoal que está na organização. o povo, às vezes, não entende muito bem o que esses homens estão fazendo ali, mas deveria. Deveria. Professor, nós vamos para um breve intervalo e depois da volta nós vamos falar sobre essas qualificações. Esse assunto é muito importante, então vamos gastar um tempinho mais aqui. Voltamos já já, não saia daí que está imperdível a nossa lição de hoje. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais, recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos até o dia 18 de junho 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho uma grande vigília nacional de clamor. Manda Senhor um avivamento e no dia 20 de junho culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. A promessa Queridos, estamos de volta, esse é o ADEC TV E hoje nós estamos no quadro de lições bíblicas Estamos estudando a lição de número 11 Presbítero, Bispo ou Ancião Professor, nós terminamos o bloco anterior Falando aí das qualificações Esses dois textos de Paulo aí Tanto a Tito quanto a Timóteo Ele está orientando aqui a dois jovens pastores Ele está falando aqui de algumas recomendações Em que o presbítero deve se encaixar Olha, como é que funciona isso Pastor, quando vai escolher um obreiro Quais as recomendações para esse obreiro? As qualificações aí não são poucas São muitas No texto de Tito tem pelo menos 14 E a gente recorreu ao livro Ao livro que serve de base para a lição E ele mostra quais são as 14 No texto de Tito De verso 6 ao 9 do capítulo 1 A primeira delas aí é irrepreensível E deve ser irrepreensível Lá em Timóteo está obreiro Que não tem do que se envergonhar Segundo Timóteo 2,15 Marido de uma mulher Diferente da cultura daquela época Dos corintios, por exemplo Que casava com três, quatro E alguns na igreja primitiva Adotaram esse estilo de vida Jogando a culpa lá nos patriarcas ainda Sim, sim Ah, mas Abraão Uma leitura equivocada da escritura Que tenha família ajustada Que governe bem a própria casa Tenha filhos bem cuidados Bem criados Só uma observação aí, professor Um adendo que Nessa questão de governar bem a casa Eu aposto ele bem em faixa com isso aí Demais Se ele não governa a casa dele bem Muito menos a igreja Como é que vai governar a igreja Ou seja A casa precisa ser a primeira igreja É Aí o quarto é não soberbo Interessante Porque pode acontecer também De a pessoa que tem muita experiência Muito conhecimento Pode acontecer de se tornar arrogante Não é difícil Tem pessoas que tem pouco E são arrogantes Imagina quem tem muito Então Paulo adverte quanto a isso também Não soberbo Não iracundo Não dado ao vinho Se a gente for falar de cada um Não tem tempo Não espancador Nem cobiçoso de torpe ganância Hospitaleiro O bispo precisa ser hospitaleiro Paulo não consegue enxergar Alguém que tem um ministério Que não seja acessível Porque eu não consigo ir Eu não sei onde é a casa dele Ele não sabe onde é a minha casa Então ele precisa ser hospitaleiro Amigo do bem Moderado Justo Santo Temperante 14 características aí Eu penso que todo crente Deveria ser assim Todo crente Deve ter o fruto do Espírito Deve ter essas características Todas Mas Paulo diz que nos presbíteros Nos anciãos É imprescindível Isso deve ser claro Para qualquer um que bate o olho Sabe que tem essas características Todas Daí professor Vem a recomendação e orientação Do apóstolo Orientação do próprio Deus O Espírito Santo Ao instruir o apóstolo Paulo Iluminar a mente dele Em escrever esses textos Aos dois pastores jovens Tito e Timóteo Nessa qualificação dos presbíteros Esse é alguém experiente Alguém com a tenridade Eu não estou dizendo que não tenha Não é isso Mas Vamos fazer algumas Vamos mensurar alguma coisa Alguém que Por exemplo Ainda está começando A sua vida ministerial E alguém que já está lá Há 10, 15, 20 anos Quando a gente vai mensurar Essas experiências vividas É claro que quem já viveu mais Já andou um caminho maior E precisa levar isso em consideração Então é nessa conotação Que Paulo vem falando Dos presbíteros Ou bispo Ou ancião É nessa experiência de vida É Interessante que No final Quando Paulo fecha isso tudo aí No verso 9 Do capítulo 1 A Tito Ele diz que ele deve reter A fiel palavra Que é a doutrina O que ele fala Deve estar de acordo Com a doutrina das escrituras Exatamente Que é o sentido real Do que Deus falou E ele deve ser Com isso Quando ele é fiel A essa doutrina Ao que está a palavra Fiel a palavra Ele é poderoso Para administrar Nessa doutrina E para convencer Os contradizentes Então a escritura É a primeira base Para escolher um presbítero Para levantar um presbítero Alguém pode estar pensando Mas você está falando só De pessoas idosas Não Tem muita gente nova aí Que tem uma experiência boa Que já viveu a experiência Timóteo era um desses Timóteo era um jovem pastor Tito também Era talvez um pouco mais velho Que Timóteo Mas tinha uma experiência de vida É sobre essa experiência Que o Paulo vem falando Na separação Na consagração De novos obreiros Precisa ter sua observação Que hoje Está tão vulgar Está tão vulgar Quando por exemplo Paulo recomenda Timóteo A não ter esse tratamento Com os neófitos O que é isso? Com aqueles recém-chegados A igreja Porque eles não tem estrutura Não tem uma profundidade Não tem um conhecimento ainda Porque senão O conhecimento vai ficar A palavra de Deus O conhecimento Fica em prejuízo Há uma ruptura Nisso aí E quem vai sofrer com isso É a própria igreja Então tem que ter muito cuidado Na separação Na consagração Desses obreiros Porque isso é muito perigoso Tem coisas que não Não são pessoais São doutrina Exato E é preciso haver zelo Pela doutrina Exatamente Muito bem colocado Você professor Não pode levar Para o lado pessoal Mas sim para uma questão Doutrinária Isso faz bem E Deus agrada disso Bom, fechamos o capítulo Primeiro Eu quis voltar aqui Só para a gente falar Um pouquinho de você Que é muito importante E muito pertinente Essas qualificações A importância do presbitério Ponto 1 Significado do termo Ponto 2 A atuação do presbitério E o ponto 3 A valorização do presbitério Significado Não desprezes o dom Que é em ti O qual te foi dado Por profecia Com a imposição Das mãos do presbitério Foi dessa forma Que o apóstolo Paulo Lembrou Timóteo Aconselhando Acerca do reconhecimento Do ministério Do jovem pastor Pelo conselho Dos obreiros O novo testamento Classifica esse corpo De obreiros De presbitério Do grego Presbiterion Ou presbiterion Substantivo de presbitério Um conselho formado Por anciãos da igreja cristã Você já falou um texto Que na multidão De conselhos Há sabedoria Então essa função Então essa função do presbitério É exatamente Aconselhamento É Por isso que Por isso que Não é dom É ministério A gente chama Dom ministerial Mas Essas pessoas Precisam ser Selecionadas Precisam ser reconhecidas Pela igreja Não é assim Ah Eu estou convencido De que eu tenho Esse dom ministerial E você Tem que me engolir Não é assim Você tem que me consagrar Você tem que Derramar o óleo Sob minha cabeça E pronto Não é isso Há diversidade De ministérios Então Paulo escreveu isso lá Os Coríntios Primeiro Coríntios 12, 5 Então não é dom É ministério Então Deve haver um cuidado Um empenho Deve haver Toda Uma triagem Se é que a gente pode usar Esse tipo de linguagem Para a igreja Levantar Esses Esses Presbíteros Porque Aconselhar Não é Tarefa simples Difícil Aconselhar pastores Não é Tarefa Banal Então Precisa ser gente Selecionada mesmo E Um detalhe Professor Alguém pode pensar Se é pastor Não precisa de conselho Não Precisa Precisa Quantas vezes Eu já vi Eu mesmo Já tomei conselho Com alguém Já vi o pastor Dizer O nosso pastor Presidente Compartilhando Uma informação O que você acha disso Isso aqui é bom Isso aqui é legal Tem Tem os conselhos Não precisa Não precisa De visita Não precisa De oração Pastor é É super pastor Pensam que é assim Já pensou se fosse isso Não é Mas É muito interessante Quando a gente fala Desse Conselho Tem igreja Por exemplo Tem determinados Ministérios Que tem esse presbitério Nenhuma decisão É tomada Sem o aval Desse presbitério Tem alguns casos Vamos falar assim Que pode ir até o extremo Não é o nosso caso E a gente não está aqui Malhando denominação nenhuma Nós estamos falando Que dessa Dessa atuação Desse presbitério Que é muito importante Na igreja local E além de importante Necessária A gente vê essa atuação Eles sendo chamados Para criar a legislação Para legislar Para debater assuntos Concernentes à interpretação Correta da escritura Eles sendo enviados Para orientar Cristãos Orientar os crentes Os irmãos Então Conselheiro É uma definição Boa de presbítero Muito bom Nós já entramos No ponto 2 Nós falamos primeiro Da função E já de cara Nós já falamos Também O significado do termo E nós estamos falando Dessa atuação Dentro dessa atuação Professor Nós podemos Estar aqui Na nossa lição Que No primeiro Conselho de Jerusalém Essas questões Sérias Que tinha A circuncisão Entre os gentios Que estavam Convertendo em massa Esse concílio Em Jerusalém Esse primeiro concílio Foi muito importante O papel E a atuação Desse presbitério Um conselho De pastores Decidiu o que fazer Em meio a tanta Vamos falar assim Divergência Doutrinária E teológica Então isso foi Muito importante Isso aí Você vê que A diretriz Veio dos apóstolos E anciãos E presbíteros A importância A igreja Foi fundada Sobre o fundamento Dos apóstolos A igreja De Cristo Está sobre a rocha Que é Cristo Mas Sobre essa rocha Tem o fundamento Dos apóstolos Comunhão Oração Então E os presbíteros Estão ali Lado a lado Com os apóstolos Legislando Então você vê isso Atos 16 4 Os decretos Que foram Estabelecidos Pelos apóstolos E anciãos Em Jerusalém Então Não é Um ministério Qualquer E não era uma coisa Tão simples De resolver Nós estamos falando Um grupo De pessoas Um debate forte Amor pesado Quem lê Atos 15 Atos 15 Atos 16 Vamos ver Essa dificuldade Que era Esse primeiro concílio Tanto que o negócio Esquentou Tanto que o assunto Acalorou Exatamente Por causa Dessas divergências Isso aqui pode Isso aqui não pode Então nesse momento Que entra A voz da sabedoria Primeiro a sabedoria De Deus Sem sombra de dúvida E também a sabedoria Vivida A sabedoria Experimentada Nos trabalhos Aconteceu assim Vocês não acham melhor Passar por esse caminho Isso é muito importante Na igreja Demais Muito importante Principalmente Uma igreja Mais jovem Principalmente Porque senão Há uma Descaracterização Doutrinária Que é muito perigoso Muito perigoso Hoje em dia Que a juventude Parece Sem rumo nenhum Não tem Paradigmas Para a juventude Estão Entregues A si mesmos Para ir Conforme O coração Manda A figura Do ancião Para ajudar Essa juventude É importante É bom A gente falar nisso Porque A igreja Cada dia que passa A igreja Em muitos Lugais A igreja Então é uma igreja Mais jovem E é bom Lembrar Que Essas questões Principalmente Essas questões Doutrinárias Teológicas Precisa ter Um Consenso Precisa ter Uma responsabilidade Graças a Deus Que em nosso meio Nós temos muitas pessoas Assim Que servem de parâmetros De conselheiros Isso é muito bom Para a igreja Para o ministério Isso é muito legal Não existe renovação De nada Que Que parta Daqui para frente Você só renova Algo que já foi feito Hoje Fala-se de renovação Ainda mais Aqui Na Na Nossa realidade Então O jovem É muito disso De inovar Mas inovar Não quer dizer renovar Renovação Ela parte De algo Que já Já foi trazido Até aqui A igreja Olha da onde Ela veio Doutrina dos apóstolos Olha da onde Veio Foi trazido Até aqui Os anciãos Que estão No púlpito Hoje Que tem gente Que olha E não sabe O que está fazendo Ali Mas Eles trouxeram A gente Até aqui Eu estou aqui Por causa deles A gente Perde isso De vista É tão importante Isso que você está falando Eu estava Em uma das nossas Regionais Há pouco tempo Agora Em Vajalegre Vi lá Uma bicicleta Uma monarca Antiga Que um dos primeiros Pastores Andavam nessa bicicleta Olha que história Linda Nós estamos falando De uma história Está lá O pastor Diego Que é o pastor Dessa regional Mostrou lá Bicicleta de carga Lá também Impressionante Como que Isso chegou Até nós Então esse trabalho Precisa ser valorizado Essas pessoas Precisam São pessoas Que tem voz Que opinam E que traz Uma experiência Para a igreja Para o corpo De Cristo Quando a gente fala De uma tomada De decisão Isso é muito bom Ponto 3 A valorização Do presbitério O presbitério Deve ser valorizado Pois desde os primórdios Da igreja cristã Sua existência Tem fundamento Na palavra de Deus O rebanho do Senhor Será ainda mais Bem atendido Se o presbitério Das nossas igrejas For preparado Para uma atuação Mais efetiva No governo da igreja E no ministério De ensino Tal como instruiu O apóstolo Paulo Os presbíteros Que governam Bem sejam estimados Por dignos De duplicada honra Principalmente Os que trabalham Na palavra E na doutrina Então a coisa essencial Que não pode faltar Na vida do presbítero Bispo ou ancião É a doutrina Que nós estamos falando Aqui de palavra de Deus Nós não estamos falando De costume não Nós estamos falando De uma Vamos falar assim Do que governa a igreja Que é a palavra Sim É interessante Você olhar Essa honra Olhar mais profundo Para esse texto Ele vai dizer Que os que Governam bem Devem ser Estimados E devem receber Dupla remuneração Essa honra Tem um sentido Até De remuneração Sim É reconhecimento Mas é Um reconhecimento Que retribui De alguma forma O que foi feito Retribui De alguma forma Mesmo que seja Monetariamente E principalmente Se trabalham Na palavra E na doutrina Me parece Que a igreja Tem pecado nisso Tem pecado A gente traz gente De longe Enche o bolso deles De dinheiro Eu não sei Como é a vida Do sujeito Não sei O que ele faz Da vida Não sei Do testemunho dele Só sei Que ele fala bem Aí os nossos Presbíteros Que estão aqui Às vezes Não tem essa honra Às vezes Não tem essa valorização Deve haver Uma valorização Do presbítero Mas é uma valorização Mesmo Em todos os sentidos Algo real Por incrível que pareça Hoje eu estava Estava na conversa Com o pastor Eliseu Nosso pastor presidente Ele falou Exatamente isso Desses gastos Exorbitantes Que serviam No ministério A pandemia Em alguns casos Corrigiu isso aí Em muitos lugares Corrigiu isso aí Porque eram pessoas Que não tinham compromisso Com a verdade E que estavam Ocupando os públicos Por aí afora E trazendo prejuízo Para a igreja Não podiam ter Essa nomenclatura De pastor De jeito nenhum Mas estavam aí Não estamos revoltados Com o itinerante nenhum Não, não Se quiser A gente cita o nome De uma dúzia aqui Que são Itinerantes Que a gente Crente Que a gente conhece Exatamente Não vem ao caso Não vem ao caso aqui Não é disso Que a gente está falando E esse Até mesmo Na questão Desses itinerantes Também o obreiro É digno De seu salário Claro Agora esses valores Exorbitantes Que causam prejuízo Para a igreja Causam dois prejuízos Primeiro um prejuízo Monetário Financeiro E causa também Um prejuízo Doutrinário Porque depois o pastor Tem que corrigir As lambanças Que andam falando Quanto tempo leva O pastor Para corrigir certas coisas Você já notou Que o ensino Quando é errado Ele fixa mais Na memória É complicado Então depois é um Só Só Deus Não é fácil não Professor Nosso tempo está quase Findando Mas vamos só Dar uma pincelada Nesse capítulo terceiro Os deveres do presbitério São três Na verdade Apacentar a igreja Liderar a igreja local E ungir os infernos Também Tem a ver muito Com a hospitalidade Isso é um dever Dos presbíteros também O próprio Tiago falou Está alguém entre vós Enfermo Chame os presbíteros E que eles orem Não é Usando aí Essa figura Da unção De forma literal São trabalhos Essenciais Ao presbitério Apacentar a igreja Nós estamos falando Aqui de um auxílio Ao pastor Liderar a igreja local Eu tenho Tido aí Uma discussão Pesada Com alguns obreiros Exatamente por isso Você fala Esses dias agora Que a igreja Deus não deu Obreiro Para ficar rodando Por aí afora Obreiro É para a igreja local Obreiro É para a igreja Deus dá para a igreja Então não é assim O sujeito foi consagrado É evangelista É pastor Agora tem que ficar Esses ministérios ambulantes Isso não bate com a Bíblia não Então tem que ter muito cuidado Com isso também Por isso a recomendação Nessas características Nessas qualificações Que Paulo fala aí Atimote Com a palavra Então isso aí Precisa estar perto Precisa ser um apacentar contínuo Não pode deixar a ovelha lá E passar duas, três semanas Longe da ovelha Apacentar é um processo Diário, constante Repetitivo Trabalhoso Tem que suar mesmo Então E isso é função do presbítero também E liderar a igreja local Ele ajuda o pastor Nesse sentido De liderar o rebanho Ungir os enfermos Isso aqui é uma coisa Que como é indicado Aqui no comentário Tem sido às vezes banalizado Na igreja Tem gente Não só o ato de ungir Às vezes é banalizado Tem gente que unge Carro, casa, chave Não sei mais o que Roupa e coragem Então o ato em si Foi banalizado Mas também O processo Vai lá O pastor Me dá aí Um tanto Assim de óleo Porque eu vou ungir lá Não pode Como assim? Não pode Não é uma coisa Tão banal assim Não pode Lê lá Vê se é isso Que está falando o texto Vê se não é Para chamar O presbítero Por isso a necessidade De conhecer A palavra de Deus Graças a Deus Chegamos ao final Do nosso programa Quero te agradecer Pela companhia E voltaremos Na próxima semana Se o senhor nos permitir Forte abraço E até lá